Já sabe que discutir não vale a pena, isso é a vida te ensinando, foi o Espírito Santo que te ensinou. Sim. Então, a gente aprende principalmente com Deus e com a sua palavra, e também aprendemos, que não deixa de ser com Deus, porque Deus é o dono de tudo, né? Mas a gente também aprende naturalmente falando com as experiências da vida. Perfeito. Então, por isso que não pode ficar parado, senão nem experiência você tem. Nem errar, você consegue errar. Exatamente. E é muito melhor você errar e aprender do que nunca aprender, né, Tiago? Exatamente. Mas eu gosto muito de falar isso, Tiago, porque existe essa coisa de não querer fazer nada antes do tempo, mas também ficar paralisado. Então, esse jazz cast é pra você entender isso. E uma coisa que o Tiago falou muito importante é você não forçar portas. Então, se alguma oportunidade apareceu pra você, né, Deus enviou. Porque, por exemplo, eu tentei por muito tempo ser atriz e não dava certo, Tiago. Tenho certeza que você que tá ouvindo aí já tentou muito tempo alguma coisa que não deu certo. Não era da vontade de Deus. Aceita que dói menos, né? Então, não era. E, de repente, outras coisas começaram a fluir, sendo que eu nem me... Sabe, eu nunca parei e falei, vou criar um podcast. Não, isso não aconteceu. Isso aconteceu. Então, tem coisas que Deus manda na sua vida que, sim, você tem que se atentar, porque você não forçou. Aquilo veio, opa, atenção, pra não deixar a oportunidade ir embora. E é aquilo que a gente falou até no Brunecast, faça o que dá certo. Você já tentou fazer alguma coisa, Tiago, na sua vida que deu muito errado? Várias. Várias. É. Minha primeira empresa deu errado. Eu tive amizades, relacionamentos, né, porque eu era solteiro, que deram errado. Porque eu achava que ia dar certo e deu errado. Eu já tive projetos, muitos projetos que fracassaram. É. Só que é o seguinte, que todos esses projetos que eu fracassei, como eu não estava implorando nenhuma porta, eram tentativas, virou só aprendizado, não virou vergonha. Uhum. Porque, da mesma forma que eu comecei e fiquei quieto ali, eu terminei quieto. As coisas deram errado, só eu aprendi. Eu não precisei passar por uma exposição, por exemplo. Uhum. Muitas coisas na minha vida que deram errado viraram professores pra mim. mais do que uma sala de aula. Uhum. Porque, hoje, eu... Atomuva, Tiago, você tem muita sabedoria e tal, mas, gente, mas isso... Eu nem me considero isso, mas, pra quem acha, não é pelo estudo ou pelo currículo. É pelos problemas que eu enfrentei. Ótimo. E decidi aprender com todos eles. Tem gente que passou por mais problemas que eu, só não aprendeu com nada. Eu decidi aprender com cada problema. E aí, cada decepção, cada frustração, cada coisa que deu errado, cada projeto meu que eu comecei e não foi, cada pessoa que me rejeitou, tudo isso, eu resolvi aprender.